Onde estás e não oures a voz do Senhor, Jesus? Onde estás e não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, onde estás e não oures o Senhor? Onde estás, onde estás, oh pecador? Onde estás e não queres sair das trevas e vir para a luz? Só Jesus, só Jesus é quem tira toda dor Só Jesus, só Jesus, meu Salvador Onde estás e não oures a voz do Senhor, Jesus? Onde estás e não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, onde estás e não oures o Senhor? Onde estás, onde estás, oh pecador? Amém.